Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta, a Europa Universalis 4 aqui na nossa campanha com o Navarra, mais um prazer ter vocês comigo, vamos para a Jogatina, galera. Galera, vou pedir para você se inscrever, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, é mais um prazer ter você aqui comigo, tá certo? E vamos lá, esse cara aqui tá me incomodando, English Separatists, eu realmente vou ter que dar um jeito nisso aí, e ainda tem esses filhos da mãe aqui, né, Scottish Separatists. Eu tô levantando mais um pouco de exército aqui pra não ter perigo da gente perder essas guerras aqui, Londres tem um forte, então tá tranquilo, em teoria, né, então por enquanto tá sossegado. Além disso, galera, a gente tem uma grana aqui, vamos terminar de evoluir isso aqui, acho que isso aqui terminou certo, acho que terminou, perfeito, e tá ótimo, tá, era uma coisa ali que a gente realmente precisava fazer, deixa eu ver, só pra ter certeza, é, realmente tá no nível 3, maravilhoso. O próximo cara que eu quero fazer é esse cara aqui agora, tá galera, por quê? Porque isso aqui vai diminuir o Hash Treatment, Hash Treatment daqui a pouco vai ser muito, muito, muito importante pra gente, nós precisamos do máximo de pontos militares possível que a gente conseguir juntar aqui, tá. Ganhei 20 pontos, eu não vou gastar isso aqui por aqui, só clicando não, eu quero vir em Jolof, eu quero agora de fato, cadê, share maps, eu gostaria de nigger, nigger, thank you, eu perdi 15 de prestígio nessa brincadeira, e eu posso clicar aqui que eu vou ganhar 10, 20 de prestígio, então tá ótimo, tá. Beleza, ok. Na real, eu não tinha reparado, mas o prestígio em excesso a gente converteria em More Luck Point, eu deveria ter, não deveria ter feito isso, mas tudo bem. Vou ver uma parada aqui galera, faz tempo que a gente não olha, como é que nós estamos aqui de, uou, vou fazer isso aqui, vai dar muita grana, muita grana, muita grana, ok. Vamos aumentar aqui, vai dar muita grana, taxa, vai dar um pouquinho de taxa, manpower, tá, faz aí, tá ótimo, perfeito, ok. Vamos aumentar um pouco nossos exércitos aqui galera, que eu vou precisar, tá. Já já a gente vai fazer alguma coisa, deixa eu trazer esse cara pra cá, essa galera tá se recuperando, a gente tem bastante sailors, eu preciso recuperar manpower, como é que a gente tá de manpower? Tá tranquilo, a gente tá recuperando manpower, eventualmente. Só que esses soldados aqui nasçam, seja que a gente já vai olhar, que seja essa, eu acho que eu até sei na real. Ok. Esse cara aqui tá batendo em retirada, vai saber pra onde, pra mim ir por aqui assim. Ué. Vamos, vamos, vamos seguir esse cara. Quero brigar com ele. De fato, esse cara veio brigar aqui comigo, conforme esperado. Puxa o console dele pra gente não torrar todo o manpower ali. Revolta aqui embaixo, já a gente lida com ela. Vale, cadê o Paferreiro ajudando, hein? Veio, né? Realmente. Vou ajudar essa batalha aqui. Ok, stack wipe. Isso aqui, iron quark. A gente pegou a capital. Mais alguma capital aqui pra brincar? Não me parece. Agora é realmente brigar com... Com a galera aí. Eles tão fazendo o CIG aqui no restante. Roland tá aqui por algum motivo. Falando em Roland. Eu já passei por eles. Já passei por eles. Deixa eu anexar esses caras aqui e trazer eles pra cá. Thank you. Roland, muito obrigado. Mas eu não quero mais esse acesso militar. Thank you. Muito bom. O cara que ainda não morreu, os 51 anos. Vamos ver até quando, hein? Esse exército que tá indo embora. Adoraria ter mais um líder. Não acho que a gente vai conseguir. Deixa eu ver até como que a gente tá. Até posso rolar mais um líder. Vamos rolar mais um, então. Aproveitar os 96 de Army Tradition. Rolamos. Ótimo. Tá ok. Poderia ser melhor? Poderia. Não tá ruim, não. Grana por um de inflação. Ok. Eu preferiria não. Pra ser muito sincero, mas tudo bem. Eu tenho que dar dois cliques aqui. Isso vai gastar 140 pontos. Meu Deus do céu. Tá foda, galera. Foda. Comprar essa inflação aí tá complicado. Ok. What the hell? Conversão feita com sucesso. Vamos pra próxima. Ótimo. Tratado de paz de você. Daqui a pouco a gente brinca. Por favor, não caia. Por favor, não caia. Acho que deu tempo da gente chegar. Você vai chegar no dia 24. O shift consolidante não precisa. Vamos fazer essa guerra aqui. Mano. Ótimo, né? Já desfez ali tranquilo. Beleza. Vamos continuar a conversão. Galera tá chegando lá. Galera tá chegando aqui. Disputa de sucessão. Não tem nenhuma que eu realmente queira disputar. Eu venho pra Madrid pra não morrer. A gente já vai finalizar a nossa guerra contra esses caras, tá? A gente já vai finalizar a guerra contra a Veneza, galera. Tá quase no momento. Nossa, mano. Isso. Funeral expansion. Pra Ferreira vai ganhar 25 de Liberty Desire por algum motivo. Um monte de gente vai perder. Vai, só expande, velho. Trade goods em algum lugar. Colocou pra tudo ali. Tá ótimo. Araguai. Eu realmente preciso começar a fazer seu cara. Preciso fazer esse aqui também. Preciso dos dois. Vamos fazer esse aqui. Perfeito, né? Ok. E daí eu quero fazer esse aqui também. Beleza. Eu não quero gastar menos porco isso não. É só... Só grana mesmo. Rolou. Ok. Como que tá essa guerra? Tranquilo, né? Vamos lidar com aquilo ali. Ajudar nossos amiguinhos. Eles tão mal aqui das pernas. Por enquanto de boa, galera. Deixa eu consolidar isso aqui. Tá ótimo. Esse cara aqui sozinho lida com o GB aqui. Com a certeza. Vamos colocar mais... Mais um canhão, pô. Mais um só. Vamos lá. Um ticket pensal. Oh, Deus. Mais pontos diplomáticos ou administrativos. Administrativos portugais. Precisamos de pontos administrativos de forma, assim, urgente. Pra ser muito sincero. Ah... Vou botar aqui. Fazer core nisso. Tranquilo. Veneza realmente já tá se entregando. E ok. A gente vai fazer esse tratado com eles. Cara, a gente arrebentou muito Veneza. Mas, tipo, muito mesmo. De uma forma insana, cara. Aqui não tem forte. Tem esporte aqui, né? Eu, cara, não queria... Não queria ter que brincar com esporte aqui de novo. Mas se eu clicar pra pegar ele, a colisão é muito grande, né? De fato, é. Então não rola por enquanto. Vamos só dessa forma aqui. Sem... Sem muito escândalo. Meu... Expansão agressiva é bem pequenininha. Eu tô pegando cores aqui de volta. Dezessete pontos. Cara, eu vou aproveitar esses pontos. You're love. Eu quero... Eu quero essa região aqui. Como é que eu pego ela? Viste África? Thank you. Muito bom. Ok. Essa galera aqui tá se recuperando. Gosto de esses navios ficarem aqui. A chance de eu perder eles é bem grande. Deixa eu trazer eles um pouquinho mais pra trás. Neste momento eu consigo declarar guerra em Kiwa, certo? Os outros derps vêm. O que não é ruim. Na real, até quero que eles venham, eu acho. Porque eu vou conseguir pegar a grana deles. Eles estão fortes agora. Deixa eu até olhar uma coisa, galera. Como que eu estou em questão de rival? 3.75. Land Ventes, menos 1.25. Eles vão pra 4. Eles têm 5 pontos de moral. Tá. Eles têm uma moral bem decente agora. Edition e tal. Tá bem legal. Tem alguma coisa que eu não tenho aqui? Por exemplo, isso aqui. Eu tenho tudo, né? Eu acho que eu tenho todas as Blahs aqui. Coisa que poderia melhorar é pegar isso aqui, né? Poderia pegar isso aqui. Entrar na Golden Era. 50 anos. Eu não gostaria de entrar exatamente na Golden Era agora. Mas talvez a gente entre pra arrebentar os outros derps. Eu não queria, na real. Não vejo muito lado. É, isso mesmo. Não tem o que fazer, não. Eu preciso derrubar Kiwa. Kiwa tem até uma quantidade de exército bem decente aqui. Ganhar deles vai ser complicado. Tem ideias ofensivas de infraestrutura. Eles têm coisas militares aqui. Não tem. Então existe um mundo aqui onde a gente luta contra Kiwa sem sofrer muito, né? É difícil. É difícil. Tem que prestar atenção. Na verdade, eu precisaria de mais 10 regimentos aqui, pra ser muito sincero. Em compensação, eu não tenho 10 regimentos pra colocar ali. Porque eu vou precisar lutar contra os derps, né? Os derps são 242k de exército. E eles não estão distraídos nesse momento. Ah! Tá. Ah! A gente vai... A gente vai... Pensar nisso. Eu vou chiqui. Pretenders. Pretenders é ruim, certo? Os pretenders querem. O que eles querem? O que eles querem? Eu vou ganhar o ganho pra ganhar problemas, galera. Meu, o cara morreu. E aí, obviamente, né? Eu tenho um cara de privilegions, eu tenho... vrante. Teve difícil, estamos vendo? Seja o melhor. Ele tá na cultura errada. Obviamente. O catalão, é por turismo. Vai Edição Tudo errado Pega esse cara de trade efficiency Por enquanto E os eventos quando a gente precisa deles Nem consegui evoluir Fazendo 8 pontos só Meu Deus do céu Ah, isso na hora de pegar minha tech Delícia Hora de realmente Sair fora Um abraço, beleza Obrigado, foi bom enquanto durou Significa que não faz mais sentido Ficar aqui Poderia dar transfer trade aqui Transfer trade aqui Transfer trade Onde esse cara tava, será? Vou achar um bom lugar aqui, galera Aqui, talvez Aqui não é uma ideia mandar pra cima não Aqui não é uma ideia mandar pra cima não Vou mesmo coletar aqui Collect de Veneza Cadê esse cara? Vem pra cá Beleza, eu estou pronto pra declarar essa guerra aqui Não em você Porque você daria ruim Velho, só que eu preciso declarar guerra em você em algum momento, né? Eu preciso declarar guerra em você em algum momento Aparentemente esse momento não vai ser agora Mas eu realmente preciso Vou tirar esse cara aqui Vamos botar um cara fazendo Spire Network nos derps Perdão, galera Tá, eu realmente preciso declarar guerra aqui Não em você, pelo amor de Deus Não vai dar esse misclick Você tá tentando, cara Tô sentindo que você tá tentando Mas é aqui Passar essa guerra aqui Passar essa escadas aqui To edificios ou techs To edificios, por favor Aqui a gente Na tech aqui Escaras aqui Mas por favor Vamos bloquear essa região Vamos pegar essa escada aqui embaixo Pegamos aqui Tá indo pra lá Não pegamos ninguém aqui Ou você tá indo pra onde? Pra Atacar na real Pegamos aqui Preciso tirar esses caras da guerra De uma vez por todas Engenharia diplomática Pode vir pra cá Mais conversões Converte mais daqui a pouco Posso investir mais pontos Por enquanto não precisa Bom, essa zoeira aqui Não vai acontecer Então o que eu posso fazer E eu não quero ir lá Brigar com esses caras Eu sou frio de tech Eu sou frio de tech Fuck's sake Reform zealots Isso é bem ruim Bem na hora de terminar De converter, velho Os caras aqui Não chegam aqui Nem a pau Sem chance Whatever Eventualmente a gente chega lá Eu espero Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Pra gente construir Vale muito a pena Não Manpower Não muito Talvez aqui Aqui tem um Mas aí A gente tá precisando A gente tá precisando Vamos tirar As caras da guerra De uma vez por todas Quanto mais rápido Melhor Já foi Já foi Você já sai da guerra Já Eu meio que quero Estratar de paz Até 603 Talvez Talvez um pouco maior Até 606 Não Até 603 Minha está ótimo Caramba, me dá grana Vamos com o Seed Aqui também A gente poderia pegar É, vamos fazer isso E o Orrep Agora vai se irritar Mas não muito Não quero se entregar Aparentemente Um pouco que ele se entrega Todos vocês Se encontram Aqui no Casseles Deixa eu ver Isso aqui Aqui Vamos lá Essa guerra aqui Finalmente Tá virando Deixa eu ver É, finalmente Meu Deus Parece que o cara Perde a guerra Se eu não declaro Não ia dar muito ruim Bilão, você tá com problema Se você reparou É isso Você realmente Tá com problema E aí Agora ele já se entrega Eu gostaria aqui Um viés pra cá Pra cá Podem ir Daí já já A gente termina Essa guerra Já tá se intrigando E com o Seed Não tem, né Seria interessante Pegar Todos os adjacentes Do que é quem Fácil Pegando isso aqui Eu acho que vai pra alguém Né Eu espero Tá pra quem Fácil Mas é guerra diferente Né Esse é o problema Eu tenho vontade De pegar um monte De território Aqui Vou dar uma Água Que se enche Do caramba Uma Expansão agressiva Melhor dizendo Até aqui Tá tranquilo Isso aqui Seria uma boa Pegar Faz cair Deixa cair A gente pega Deixa cair A gente pega Aquilo ali Melhor, né Vamos deixar isso aí Na mesa Não Vamos pegar Consegui Galera voltar Líder militar Me deixou Algum líder importante Não era daqui Não era daqui Ah Era lá de baixo Não Também não Então era daqui Não Não Eu não sei Quem era Ah, era um líder naval Deixa eu ver Você tá Você tá Você está Sem Ok, será que tá na época De rolar o líder Não está Eu quero rolar pra aqui Não quero Pior que não quero não Galera Vou dar um upgrade Nesses navios aqui Importante a gente fazer isso Seria importante Igualmente importante Fazer upgrade Em você Também 924 Tocados Meu Deus Uma bela grana Seria interessante Dar Force Religious Em você E grana New war reparations Ah, tá bom Só isso Ok, tá ótimo E galera Aqui Vou deixar aquele cara Fazer aquela zoeira ali não Chega lá por favor Chega por favor Chega por favor Chega por favor Olha a galera Aqui Vamos pra cá Vamos ver se a gente Pega ele Não sei se aquele cara Tá fazendo Boa e velha zoeira O que você tá fazendo Vai Não tá Não Suicida aí T2K só de manpower Ser preocupante Mas por enquanto Tá tranquilo A gente já Entendeu Que vai ter que pagar Isso mesmo Vamos fazer Grana Boa Essa grana Vai me permitir Por exemplo Dar upgrade Nesses caras Certo Vamos fazer Tinha um cara Que inútil Tinha um cara Inútil Galera Deixa eu Com esse cara Fora Apesar de eu ter Acabado de gastar Dinheiro Ok O Tudurps Declarou guerra No Yemen Interessante Deixa eu ver Legal Então ele vai ficar Ocupado Nessa região Isso é muito Muito bom Pra ser sincero Muito bom E eles estão Sofrendo aqui Estão sofrendo Com alguma coisa Muita vontade De pegar o cara Não Desse Não tem nem Esquena do global Territorio Isso aqui 15 lucrativos Menosais 3 pontos Estar com Trade E dá uma grana E dá uma grana Ducato Ducato Trade Eficiente Definitivamente É melhor Esses caras Se posicionarem Ok Ok Boa 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 Savoy Muito boa Muito boa Muito 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 Boa Moral Of Arms National Manpower Velho Do céu Que coisa Maravilhosa Que você fez Savoy Que coisa Maravilhosa Que você fez Melhor Impossível Que timing Cara Que timing Que timing Maravilhoso Eu realmente Preciso declarar Guerras Aqui Preciso atravessar A escada Não preciso Atravessar a escada Na real Não preciso Aqui a gente Tá Pontos Tal Tranquilo Aqui Tec Cavern Choque A gente Tá Num A gente Tá Num Momento Ideal Pra Declarar Guerra Nos Otomanos Pra ser Muito Sincero Muito Bom Esse Time Aqui Eu Preciso Encerrar Essa Guerra Vamos Fazer Isso Vou Ganhar 10 Prestígio Quero Fazer Alguma Coisa Com 10 Prestígio Talvez Queira Eu Poderia Tentar Pegar Mais Território Com Você Vamos Fazer Isso Cadê Cadê Velho Você Não Quer Me Dar Knowledge Agora Vai O que Não Não Eu quero Isso Aparentemente Ele não Quer me dar Mais Ah Velho Alguém Bom E Tomalha Tomalha Me entrega Certo Me entrega Ok Ah Eu gostaria De mais informações Do Congo Talvez Velho É um cara aqui do lado Tá zoando Tá bom Tá bom Se eu tivesse Um regimento Aqui Eu conseguiria Aparentemente Não vai dar Whatever Então Vamos com você Do Force Religion Um 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 Pode ser Cara Mas vamos aproveitar Esses pontos Aí Né Uma galera Que com uns 50 Tal Vamos nos Bizantinos Aqui Pagar o débito Gigantesco Deles Aqui Isso Que já Resolve Todo o Problema Deles No vampiro Agora E vamos Mudar Aqui Um Toquei No Ok O que eu Vou passar Vem Três Três Coisas Da galera Já chegou Ok Três dias A gente consegue Fazer Esse tratado De paz Aqui Como é Que tá Eu Eu queria Esse lugar Aqui também Aquele lugar Ali Você não Me dá Ah Não Vem Esse não Eu Dispenso Esse Ok Esse lugar Aqui é Tão Bom Oi Desenvolvimento Não vale Nada Não quero Essa grana Não Não dá Só Isso Aqui Tá Ó Beleza Você Por favor Volte Tá Ótimo E Cara Pior que tem Marrocos ainda Quer dizer Tunísia Pra fazer os Otomanos Entrarem Ah Os Otomanos Não entram Aqui Aqui ele não Entraria Mas aqui Contra Kiwa Ele entraria Certo Exato Maravilhoso Galera É o seguinte Vou encerrar Esse episódio Tá Vou encerrar Esse episódio E Verificar Aqui direitinho Pra gente Entrar Nessa guerra Contra os Otodurps De novo Meu objetivo Não é exatamente Os Otodurps Meu objetivo Kiwa Mas Eu Vou precisar Dessa guerra Contra os Otodurps Aqui Inclusive Eu vou precisar De vocês Também Tá Deixa eu só Fazer isso aqui Galera Pra eu não me esquecer Eu preciso Desse exército Bem que meu Tratado de paz Que você Tá acabando Pior que está Vou pensar Um pouquinho Mais pra vocês Comigo Um abraço E até a próxima Tchau Tchau